Deputado, estado mal, Ricardo Costa. Ao lado aqui, o senador Humberto Costa, senador de Tertambuco, Humberto Costa. Senhoras e senhores, após a benção, nós convidamos para representar todos os secretários municipais, secretário da pasta da Secretaria de Saúde, exalto o Andrade para fazer a sua salvação e abrir esse momento de solidariedade que entrega da Unidade Básica de Saúde e Loteamento Maraúas.